Mília Rodríguez Pelo anjo da guarda de Taís, Taíne, Sofia e Lu... ...e prosperidade da empresa Soares Aguiar Tour. Pelo anjo da guarda de Gustavo Afonso Mota, Gabriel Afonso de Oliveira, pela recuperação da saúde de Antônio Afonso Pereira, por todos os alunos da Escola Estadual São José, no Xiri, em Coração de Jesus, pela saúde de Helena Maria Ferreira Silva e pela saúde de todos da família, pela saúde de Joana Cardoso Meira, pela saúde de Fernando Caldeira, Neuza Cardoso, Daiane Fabiola, Luísa e Manuela, pelo anjo da guarda de Elaine Cristian de Castro Sina, Geraldo Souza Castro Júnior, Raimundo de Castro Neto, pela saúde de Sebastiana de Jesus Castro, pelo anjo da guarda de Júlia Henrique Brito de Melo, Paulo Cardoso Veloso, pela saúde de João Bernardino de Figueiredo, José Gonçalves Cardoso Filho, pelo anjo da guarda de Milton Fábio Cardoso, Ana Vitória Cardoso Malveira, Matheus Cardoso Malveira, Paulo César Cardoso, Carliene Kelly de Figueiredo, Aline Fernanda Veloso Cardoso, Maria Esbela Teixeira de Figueiredo e toda a família Figueiredo, por toda a família Cardoso, pelos filhos e neto de Elisete, pelo anjo da guarda de Sônia Maria Ferreira Pimenta, Arthur Ferreira de Souza, Júnia Camila Ferreira Leal, por divino dos reis leal, Mayron Marlon Ferreira Leal, e pela recuperação da saúde de Simone Ferreira Pimenta, em Alto Belo. Pelo anjo da guarda de Simone, Rafael, Paola, Eduardo, Alice e Arthur Vasconcelos, pela proteção, cura e libertação das famílias Leite, Oliveira, Pereira, Lima e Vasconcelos, pela cura de toda a enfermidade e proteção da família Freitas, pelo irmão aniversariante Hélio Antunes de Freitas, a pedido de Simval, pelo anjo da guarda de Carlos Henrique, pela conversão e libertação das famílias Mendes e Teixeira, pelo aniversário de Pedro Henrique, pela cura e libertação de todos os filhos e netos de Georgina, pela recuperação da cirurgia de Carlos Eduardo da Silva Maia, pela saúde de Maria Martins, pela família Martins Sales, por todas as famílias Freitas, Assunção e Mesquita, pela caravana Rio Verde, Campo do Meio, pela saúde de Eliane Sene Alves, por toda a família Sene Alves, pela comunidade Rio Verde, que está aqui hoje, e pela graça alcançada de Elisângela Sene Alves, pela cura e libertação de Emily Valesca Soares Alves, pela graça recebida da saúde de Moacir Lopes dos Santos, pela família de Laércio Fabiano, por graças recebidas, pela saúde de Ione e sua família. Por Juliana Pereira da Silva, Wellington Pereira Santos, Pablo Pereira Santos, Sidney Lopes dos Santos, Maria Aparecida Pereira da Silva, Neuzimar Dias da Silva, Roberto Pereira da Silva, por uma graça alcançada através do Senhor dos Venenos, Vander Luiz Ribeiro Santos, Giovana Ribeiro Fernandes, Maria Eduarda Ribeiro Lopes Mendes, Mariana Ribeiro Lopes Silva, Lucas Samuel Ribeiro Gomes, João Miguel Lopes Silva, Eva Ribeiro Santos, Alexandre Almeida Assis, Paulo Henrique da Cruz Silva, Silene Ribeiro Lopes. Em ação de graças por Francisco Coelho, Nara Canguçu, Terezinha dos Santos, José Silveira, Terezinha Aguiar Ramos, Alex Tarcísio Aguiar, Paulo Sérgio Souza Lima, Adilson Rocha Alves, Cura e Libertação de Valéria Aguiar, pela Caravana da Fé, um ônibus e um micro-ônibus, a pedido de Mônica Turismo. Em ação de graças por Geraldo Etienne, Efigênia, Carina, Arthur e Heitor, pelo anjo da guarda de Arthur e Heitor. Celebremos também em sufragio de Rodrigo Vasconcelos, nove meses de falecimento, por todos os falecidos da família Teixeira, Maria Aparecida Soares Teixeira, por todos os falecidos da família Maia, pelas almas do purgatório, por Antônio Alves Pinheiro, Josino Alves Pinheiro, Jesuíno da Rocha Ribeiro, Maria Angélica Ribeiro, a pedido de Joel, em sufragio de Jordana Alquimim Fonseca, Hélia Anísia Fonseca, Isabel Ribeiro de Andrade Ferreira, Joventina Duranes Frois, José Quaresma dos Santos, Celsina Borges Santos, Patrícia Rodrigues Pereira, três anos de falecimento, Pedro Alves Pereira, a pedido da família, pelos antepassados da família Câmara e Silva, Décio de Andrade Câmara, Antônio Pereira Lopes, quatro anos de falecimento, Selvina Maria de Jesus Santos, Ana da Conceição Nunes, Anísio Nunes dos Reis, Josefina Gonçalves dos Reis, Maria do Socorro Esmeraldo, Cleia Márcia Esmeraldo de Oliveira, Geraldo Rodrigues de Oliveira, Lindaura Silva Santos, José Rodrigues Santos, Maria Júlia Pereira de Araújo, dois meses de falecimento, Francisco de Araújo, Antônia Alves Pereira, Wagner Romário Martins, 17 dias de falecimento, Maria da Conceição Pereira Solto, Romildo Afonso Ferreira, oito anos de falecimento, Wagner Avelino Pereira, Glicélia Pereira da Silva, Marinho Soares dos Santos, Ronaldo Pereira dos Santos, e todos os falecidos da família, Valdomira Maria Ferreira, Melquides Ferreira do Nascimento, e todos os falecidos da família, Maria de Jesus Siqueira, José Apolinário Siqueira, João Antônio Siqueira, e por todos os falecidos da família, Alcides Cardoso de Meira, e todas as almas do purgatório, Geraldo Teixeira de Souza, Maria de Lourdes Teixeira, João Caldeira Teixeira, Pedro Teixeira de Souza, Maria Martins de Souza, Euclides Caldeira, Antônia Tavares, Maria Tavares, Joaquim Alves, Almir Celestino, Nilma de Oliveira, Geraldo de Souza Castro, Antônio Afonso de Castro, Tibúcio Tavares, Benedita Cesário, Maria Lisbela Cardoso, João Eustáquio Cardoso, Geraldo Magela Cardoso, Wilson Edvardi Cardoso, Cristiane Maria de Figueiredo, Filomeno Afonso de Figueiredo, Generosa Maria de Jesus, João Elias de Araújo, Antônio Elson Araújo. Aplausos. 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 Antes de darmos início à celebração, vamos nos colocar diante do Senhor, rezando a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Páscoa do Senhor. A existência que se fez dom e serviço a favor da humanidade se tornou vida em plenitude e venceu a morte para sempre. Aquele que passou pelo... Aquele que se tornou vida em plenitude e venceu a morte para sempre. Aquele que passou pelo mundo fazendo o bem e por amor entregou-se a morte de cruz. O Pai o ressuscitou. Quem aceita a vida nova, o projeto novo de viver que Jesus nos trouxe, torna-se verdadeiramente seu discípulo. Com ele, cada cristão, unido na comunidade, caminha para a vida plena, vencendo as finitudes desta vida. Cantemos. Ressuscitou. 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 Aleluia. 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 Ressuscitou. Mais uma vez. Ressuscitou. 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 Aleluia. 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 Ressuscitou. Ressuscitou. Onde? Onde estás, o forte? Quem és o forte? Qual a tua vitória? Ressuscitou. 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 Alegria Nós hoje cantamos O Senhor ressurgiu Ressuscitou 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 Aleluia E as mãos para o alto Aleluia 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 Ressuscitou Com Cristo Com Cristo Nós ressuscitamos Juntos proclamamos O Senhor nos salvou Ressuscitou 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 Aleluia Vem fora Ressuscitou Ressuscitou Aleluia As palmas lá em cima Aleluia 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 Ressuscitou Com Cristo nós ressuscitamos Com Cristo As palmas Nós ressuscitamos Juntos Juntos proclamamos O Senhor nos salvou O Senhor nos salvou Ressuscitou 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 Aleluia 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 Ressuscitou Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs Uma boa noite a todos Boa noite Esse boa noite não está legal Boa noite a todos Boa noite Que alegria podermos Estar aqui nessa noite Reunidos para celebrar Juntos a Páscoa A ressurreição de Jesus Que toda essa celebração Seja uma celebração Cheia de alegria Cheia de fé Cheia de amor E acima de tudo Cheia dessa certeza De que Jesus De que Jesus Ressuscitou E com ele Também nós Ressuscitamos Amém Amém Queremos cumprimentar A todos vocês Que vieram participar Desta Santa Missa Cumprimentar A você Que é morador Da cidade de Glossilândia A você Que é visitante Você que vem De Montes Claros De outras cidades Você que vem De comunidades rurais Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda É sempre um prazer Acolher cada um de vocês Deixa só o padre saber Quem aqui Vem de outras cidades Levanta a mão assim Para que o padre veja Olha só A grande maioria Então vamos acolher Aos nossos irmãos e irmãs Visitantes Cantando Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Alegria Seja bem-vindo Seja bem-vindo Quase bem Quase bem pra você Que venha participar Quase bem pra você Assim ó Seja bem-vindo Bem-vindo Seja o Lele Canta Seja bem-vindo Bem-vindo Seja o Lele E não importa Não me importa Se você Venha do sul Do norte A casa é sua Meu irmão A casa é sua Meu irmão O Lele E agora nós vamos Também acolher Os nossos queridos Internautas Hoje nós temos A alegria De poder também Celebrar E poder Transmitir Essa missa A todos os internautas Vocês Internautas Que nos acompanham Sejam também Muito bem-vindos Que hoje Através dessa Santa missa Você possa sentir A ressurreição A alegria Chegando até você Vamos acolher os internautas Cantando O Lele Seja bem-vindo Seja bem-vindo Lala Seja bem-vindo Lelê Paz e bem Paz e bem Pra você Que veio participar Paz e bem Pra você Que veio participar Seja bem-vindo, bem-vindo, seja o Leleão Seja bem-vindo, bem-vindo, seja o Leleão Não importa se você veio do sul ou do norte A casa é sua, meu irmão Amém Agora nós, você que está aqui deve estar percebendo O Frei Valdo não está presente Aconteceu um imprevisto com ele Claro que nada grave, nada que mereça a nossa preocupação O imprevisto foi que, como hoje é domingo de Páscoa E na paróquia do Frei tinha muitas missas E ele não conseguiu ninguém para substituí-lo Então ele teve que ficar lá para celebrar E aí, hoje, o trio Parada Dura está desfalcado Mas, nada que nos impeça de formar um novo trio Vou chamar o Padre Ivan aqui Olha só Até agora é dupla, né? E que tal se você Viesse fazer parte do trio? Quem concorda? Fala amém! Então dá uma salva de palmas para o nosso trio Parada Dura Você, hoje, faz parte do trio E agora, então, nós vamos acolher o Padre Ivan cantando Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, Lelê Seja bem-vindo, Lala Seja bem-vindo, Lelê Seja bem-vindo, Lala Paz e bem! Paz e bem pra você 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 Seja bem-vindo, bem-vindo Seja o Lelê Canta pra ele! Seja bem-vindo, Lala Seja bem-vindo, Lala E não importa Pois não me importa Se você tem outro suor do nosso A casa é sua, Padre Ivan A casa é sua, meu irmão Oh, Lelê Oh, Tata Amém? Amém! E agora nós vamos acolher Também com muita alegria, com muita fé A Santíssima Trindade Vamos fazer isso Cantando Em nome do Pai Toda a igreja cantando, vai Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Diga Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Levanta seus braços Bem alto, bem alto Para louvar Para louvar E agradecer Bem-vindo Te aclamemos ao Senhor Ao nosso Deus Irmãos e irmãs Que a graça e a paz de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito Bendito Seja Deus Seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Nós vamos agora Pedir perdão a Deus Vocês por favor Podem ficar sentados Vai se acomodando Quem quiser pode Fechar os olhos Quem não quiser Fica com os olhos abertos E acompanha A oração Pedindo ao Senhor Misericórdia e perdão Senhor nosso Deus Nós te louvamos E te bendizemos Tu estás aqui No meio de nós E hoje Nós celebramos A vitória Da vida Sobre a morte A morte Não tem vez Assim como o Senhor Faz a tua Páscoa Senhor Nós também Queremos fazer a nossa Esse processo De passagem Do pecado Para a santidade E para tanto Nós queremos Auxílio Do teu Espírito Nós queremos A efusão Do alto O sustento Para as nossas vidas Queremos te pedir Perdão E misericórdia Por tudo Que falamos Pensamos Praticamos Por tudo Aquilo Que O ofendeu E tirou E roubou De nós A tua Paz E a tua presença Assim como O dinheiro Roubou De Judas O teu coração O teu amor E a tua bondade Porque o salário Do pecado É a morte E roubar Tirando A tua presença Nós não Teremos vida Nós não teremos vida E vivemos Viveremos Fragilizados Impotentes Insuficientes Desnecessários Porque Porque sem a tua graça Nada somos E nada Podemos Não leve em consideração Aquilo que nós pensamos Não leve em consideração A nossa prática Tudo Tudo que ocorreu Tudo que ocorreu em nossas vidas Que isso possa nos purificar Lavando-nos Lavando-nos E tirando do nosso peito Toda a escuridão Umedecendo as nossas vidas Que estão áridas E secas Derramando as tuas bênçãos E as tuas chuvas Sobre nós Aproximo do Senhor Hoje Com o coração Contrito Humilde Humilhado E o Senhor Não despreza Ninguém O Senhor É Deus Fora do Senhor Não há salvação Porque nossas Experiências Humanas Já tem Nos atestado Que fora do Senhor Não há graça Não há bênção Não há felicidade Alguma Por isso Nós nos aproximamos Do Senhor Tocando o teu manto Segurando no teu lado Para penetrar No teu coração aberto Que aí é espaço Para todos nós Porque o Senhor mesmo assim Nos assegura Na casa do meu Pai Há muitas moradas Seja bendito o Senhor Neste dia Glorificado A tua paixão A tua morte A sepultura Não foi capaz De contê-lo O Senhor está vivo E a certeza Que nós temos Que o Senhor Além de estar vivo O Senhor Quer que essa vida Esteja também Em nós Por nós Para nós O Senhor diz No profeta Jeremias Se nós Confessarmos Os nossos pecados O Senhor é fiel E bom Para nos perdoar De toda iniquidade E toda maldade O Senhor O Senhor não Vai lembrar Dos nossos pecados Não vos mais Lembrarei Muitas vezes Nós nos sentimos Culpados Muitas vezes Nós sentimos Corroendo Por dentro As experiências Do passado Que foram Negativas Que foram ruins E que marcaram Profundamente E nos traz Frustração Desespero Agonia Ansiedade Medo E depressão O pecado O Senhor Nos adoece Rouba de nós A paz Mas a nossa Inconsistência Nós queremos Que teu senhorio Que teu poder Venha sobre nós Para que o senhor Possa nos domar A nossa Natureza Humana Marcado Pelas Nossas Paixões Marcado Pelas Nossas Atitudes Inoportunas Inadequadas Que não corresponde Aquele projeto Que o senhor fez E quer pra mim E pra todos nós Abraça-nos E nos acolha Somos ainda Como criança De colo Na vida espiritual Precisamos De um leite Substancioso Para nos nutrir Porque estamos Anêmicos Na vida espiritual Nós ainda Nós ainda não temos Aquela audácia Daqueles homens E mulheres Que decidiram E radicalizaram As suas vidas Em uma opção Definitiva E fundamental Por ti E por isso Nós viemos Aqui pedir Auxílio Ajuda Consolo E o toque Do senhor Em nosso favor Tem misericórdia De nós senhor Tem de compaixão De nós Mas antes disso O senhor diz Que nós Quando rezássemos O pai nosso Nós precisamos Perdoar as pessoas Para que nós Fossemos Perdoado Por ti Então nós Queremos lembrar Agora As pessoas Que nos perseguiram Falaram Ou fala Mal de nós Que nos critica Queremos Que o senhor Limpe o nosso coração Que não haja Em nós Mágoa Nem ressentimento Que não há Nenhum tipo De nódoa Na alma Na mente No peito Do coração Na existência Eu quero Pedir o senhor A graça Do perdão Para que eu Também possa Perdoar Eu quero Que o senhor Me dê um ato De vontade Eu quero Que o senhor Me ajude E determine Me ajudando E auxiliando Para eu também Liberar O perdão Porque só faz Mal para mim Em forma De doenças Psicosomáticas Físicas Emocionais Rouba De nós A verdadeira Felicidade Que vem De ti Senhor Eu quero Que o senhor Nos toque Hoje Como o senhor Sempre faz Em todo Momento Que o senhor Toque Seja um toque Leve Tranquilo Porque é próprio Da tua presença E nós Queremos voar Levemente E receber Do senhor O tônico Receber Do senhor A nutrição Para que nós Sejamos Homens e mulheres Robustos Courados Na disciplina Da vida Religiosa Da vida Espiritual Agarrando-nos Nos teus braços Que segura Bem forte Porque o senhor É o bom Pastor O bom Pastor Traz a ovelha No ombro E o senhor Quis Manifestar Trazendo-nos Carregando a cruz No ombro Que lá Representa Todo ser humano O senhor Não faz De extinção De pessoas O senhor Ama Indistintamente Todos nós E te imploramos Hoje Toca em nós Senhor Tira do nosso coração Toda raiva E toda mágoa E eu também Quero me perdoar Por tudo Que eu não fui Por tudo Que eu não sou Também eu quero Receber Das pessoas Além de liberar O perdão Eu também Quero receber Delas Por tudo Que eu não fui Com meu marido Por tudo Que eu não fui Com a minha esposa Por tudo Que eu não fui Com os meus filhos Por tudo Que eu não fui Com os meus pais Por tudo Que eu não fui Com as minhas Vizinhanças Por tudo Que eu não fui Com os meus Parentes Com os meus Amigos Com meus Colegas de trabalho Com as pessoas Com os colaboradores Que comigo Convivem Com as pessoas Nas quais Convivo comigo Na igreja Eu quero Receber deles Também o perdão Por tudo Que nós não fomos Por tudo Que nós não temos E o Senhor Auxilia Cada um De nós Enche-nos Com teu Espírito Santo E dai-nos A tua luz Dai-nos A tua paz Essa paz Tão necessária Num mundo Tão conturbado E tão agitado Essa paz Que não pode vir Pela ausência Das guerras Mas uma paz Que brota Do teu coração Aos nossos corações E repetidamente Nós não podemos Deixar de dizer Que tu és O Senhor Que todo joelho Se dobre Que toda língua Proclame Que o Senhor É o Senhor E que o Senhor Está vivo Manifesta Senhor No meio de nós Crie em nós Condições Disposições Para Que nosso coração Seja Uma grande Mangedora Para te acolher Nasce em mim Meu Deus Cresce em mim Meu Salvador Tira todas as manchas Nóduas Que ainda Persiste no meu peito E na minha existência E na minha alma Reconstrua-me de novo Muitas vezes Estamos arruinados Sem perspectiva Sem sonho Sem esperança Parecia também Que os discípulos E aqueles que conviviam E caminhavam com o Senhor Também tinham essa mesma Situação Porque acreditavam Piamente Que o Senhor Poderia resolver Todas as questões E aquele que Fez prodígio Fez milagres Está lá no túmulo Houve a desconfiança A insegurança Mas o Senhor Ressuscita E parece As mulheres O Senhor Ressuscita E parece Aos apóstolos O Senhor Ressuscita E apressadamente Ele se procura Senhor Corre Para te ver E aqui nós Viemos Correndo Uns vieram De ônibus Uns vieram De moto Bicicleta De carro A cavalo Mas vieram Apressadamente Aquilo que podia Para te encontrar Para te experimentar Senhor Bendito Adorado Seja o Senhor Glorificado Seja o Senhor Nesta tarde Que agora Se torna noite Mas nós não temos Medo da noite Que para ti Diz o Salmo Ela é clara Como o dia Liberta-nos De toda A escuridão Liberta-nos De todo O fundo Do poço Não mereço A tua graça Nenhum de nós Que aqui estamos Mas estamos aqui Por misericórdia E compaixão Por isso Que nós Recebemos Aquele consolo Que o Senhor Deu Aquelas santas Mulheres Dizendo Não chore Não chore por mim Chore por vocês Mesmas Chorando O nosso pecado Chorando A nossa impossibilidade Chorando A nossa inconsistência Chorando Aquilo que nós Não conseguimos Sem a tua ajuda Sem a tua graça Limpa o nosso coração O Senhor E aqui viemos É um gesto De manter com o Senhor Um vínculo E ao mesmo tempo A nossa vinda Quer mostrar Para o Senhor Que nós estamos dispostos A construir Já aqui Uma Jerusalém Que começa Aquela que vai ser Definitiva Que vai ser celeste Somos um povo Pelegrino Que caminha Rumo à eternidade Como diz a música Também sou teu povo Senhor Estamos nessa estrada Caindo Levantando E nos aprumando Liberta-nos Cura-nos E salva-nos E põe em nós O teu Espírito Santo Faça que com que Nós possamos Tomar consciência Dessa presença Dentro de nós Esse doce Óspida Alba e doce Reconforto Seja uma profunda Revolução Na nossa vida Nós te procuramos E o Senhor Se deixa se encontrar Porque é o Senhor Que me dá disposição Para assim realizar É o Senhor Que me toca É o Senhor Que acende em mim A chama do amor É o Senhor Que me chama Pelo nome É o Senhor Que se encanta Comigo Porque sou obra Das suas mãos O Senhor O Senhor me criou E colocou Aqui no mundo Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Eu quero te ver Senhor Não me deixe Embora para casa Hoje Sem sentir o alento E o sustento E a profunda Paz interior Liberta-nos Liberta-nos de toda De toda angústia De toda tristeza De toda dor interior Reconstrua-nos 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 Remodela-nos E em nome de Jesus Faça-nos de novo Faça-nos novamente Pessoas novas Que as nossas Que as nossas queixas Que o nosso murmúrio Que a nossa lamentação Não perturbe mais Nenhum de nós E nós vamos cantar A misericórdia do Senhor Que nos visita A misericórdia do Senhor Que nos toca Adorado Glorificado Bendito seja o Senhor E aqui em Glossilândia É O único Exclusivo Salvador Amém Amém E amém E amém Senhor Que vieste Me salvar Os corações Arrependidos Ele é 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 Oh Cristo Que vieste O Cristo que viesse chamar Os pecadores humilhados Os pecadores humilhados Cristo, Cristo Elei só Elei só Elei só Cristo Elei só Elei só Elei só Senhor, que intercedeis por nós Senhor, intercedeis por nós Junto a Deus Pai Junto a Deus Pai Que nos perdoa Que elei só Elei só Elei só Elei só Elei só Elei só Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduz à vida eterna Amém Agora vibrantes Alegres, libertos Vamos cantar o hino de louvor O mais que você puder soltar a sua voz Por mais que se solte agora Porque agora estamos livres das cadeias Liberado dos grilhões Vamos cantar o hino de louvor Glória a Deus Glória a Deus nas alturas Glória Olha as palmas Olha as palmas lá em cima Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Ele potente Nos louvamos Bendizemos Adoramos Nós nos glorificamos E nós nos damos graça Glória Glória a Deus nas alturas Oh Gloria Glória E anota sua paz Glória Glória a Deus nas alturas Oh Gloria E anota sua paz Jesus Cristo Senhor Deus Filho único do Pai Codeiro de Deus Me tirais o pecado do mundo Tente piedade Você está à direita do Pai Tente piedade Você tirais o pecado do mundo Tente piedade Apolhei as nossas súplicas Glória Glória a Deus Nas alturas Glória E a nova sua paz Glória Glória a Deus Nas alturas Glória E a nova sua paz Salvações O Santo Senhor O Altíssimo O Espírito e o Pai Glória 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 a Deus Nas alturas Glória E a nossa sua paz Glória a Deus 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 nas alturas, oh glória e a nós a sua paz Oremos Ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho, vencedor da morte Nos abristes as portas da vida eterna Concedei que, celebrando a solenidade da sua ressurreição Renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus e convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Assentados A palavra nos faz descobrir que o sepulcro está vazio Que ele não mais permanece ali E renasce na vida daqueles que o amam e esperam nele O ressuscitado Ouçamos Leitura do ato dos apóstolos Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia A começar pela Galileia Depois do batismo do pregado por João Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus Com o Espírito Santo e com o poder Ele andou por toda a parte fazendo o bem E curando a todos que estavam dominados pelo demônio Porque Deus estava com ele E nós somos testemunha de tudo que Jesus fez na terra dos judeus E em Jerusalém Eles o mataram Pregando-o numa cruz Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia Concedindo-lhe manifestar-se Não a todo povo Mas as testemunhas que Deus havia escolhido A nós Que comemos e bebemos com Jesus E depois que ressuscitou dos mortos E Jesus nos mandou pregar ao povo E testemunhar que Deus o constituiu Juiz dos vivos e dos mortos Todos os profetas Dão testemunho dele Todo aquele que crê em Jesus Recebe em meu nome O perdão dos pecados Palavra do Senhor Graças a Deus Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Alegremos-nos e nele exultemos Alegremos-nos e nele exultemos Alegremos-nos e nele exultemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Alegremos-nos e nele exultemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos, nele exudemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos, nele exudemos A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez Os nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos, nele exudemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos, nele exudemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos, nele exudemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos, nele exudemos Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, se ressuscitastes com Cristo Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto Onde está Cristo Sentado à direita de Deus Aspirai às coisas celestes E não às coisas terrestres Pois vós morrestes E a vossa vida está escondida Com Cristo em Deus Quando Cristo, vossa vida Aparecer em seu triunfo Então vós aparecereis também com ele Revestidos de glória Palavra do Senhor Graças a Deus Cantai, cristãos, afinal Salve, ó vítima pascal Cordeiro inocente, ó Cristo Abriu-nos do Pai o aprisco Cordeiro inocente, ó Cristo Abriu-nos do Pai o aprisco Por toda ovelha imolado Do mundo lava o pecado Duelam forte, mas forte É a vida que enfrenta a morte Duelam forte, mas forte É a vida que enfrenta a morte É a vida que enfrenta a morte Responde, ó Cristo Responde, pois, ó Maria No teu caminho que havia Responde, pois, ó Maria No teu caminho que havia Vi Cristo ressuscitado O túmulo abandonado Os anjos da cor do sol Dobre a do ao chão o lençol Os anjos da cor do sol Dobre a do ao chão o lençol O Cristo que leva aos céus Caminho à frente dos céus Caminho à frente dos céus Ressuscitou de verdade Ó Rei, ó Cristo, piedade Ressuscitou de verdade Ó Rei, ó Cristo, piedade Aclamemos ao Santo Evangelho Como são belos os pés do mensageiro Ele anuncia a paz Como são belos os pés do mensageiro Que aduncia ao Senhor Que aduncia ao Senhor Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor Ele vive, Ele reina Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da boa nova do Senhor Jesus segundo São João Glória a vós, Senhor No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus Bem de madrugada Quando ainda estava escuro E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo Então ela saiu correndo E foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo Aquele que Jesus amava E lhes disse Tiraram o Senhor do túmulo E não sabemos onde o colocaram Saíram então Pedro E os outros discípulos e foram ao túmulo Os dois corriam juntos Mas o outro discípulo correu mais depressa Que Pedro E chegou primeiro ao túmulo Olhando para dentro Viu as faixas de linho no chão Mas não entrou Chegou também Simão Pedro Que vinha correndo atrás E entrou no túmulo Que seja ressuscitado os mortos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos acolher a palavra de Deus Com uma grande salva de palmas Como o poderoso chefão não está Mas para não perder O costume Eu queria pedir o Ministério de Música Não sei se vocês têm preparado aí a canção Um Certo Galileu É para lembrar dele Para a gente poder fazer menção A esse tão querido Frei Valdo Que desde a catedral Trouxe para a missa dos enfermos Essa canção Alguns até criticavam Achando que o Frei Valdo Cantava essa canção Para homenagear o Padre Wagner Até o dia que ele falou Não O grande O verdadeiro fenômeno Que todos nós Estamos aqui para celebrar Não é um padre É Jesus Cristo Amém? Amém Que você hoje possa dizer a mesma coisa O grande fenômeno O grande motivo Da nossa presença Não é o Padre Wagner Não é o Padre Ivan Não é nem o Frei Valdo Que não está aqui É Jesus Quem veio aqui por causa de Jesus Diga Amém Amém Então dá uma salva de palmas Para o nosso Senhor Jesus Cristo E como nós sabemos Nesse momento O Frei está celebrando Lá em Montes Claros Mas ele vai ficar morrendo De curiosidade De saber como foi a missa Então eu quero que você Diga sim Com o Padre Frei Valdo Frei Valdo Essa é para o Senhor Essa é para o Senhor Vou pedir as câmeras Que se virem para a Assembleia E vocês vão cantar Com o Ministério de Música Um certo dia Vai Apareceu Quem? Ninguém podia Imaginar Que alguém Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples De conversar Tocava o coração De quem o exignava Com as mãos agora E o seu nome E o seu nome Sua fama Sua fama Se escolheu E todos O seu nome O fenômeno O fenômeno O fenômeno Do jovem Pregador Que tinha o quê? Que tinha Tanta Só você agora E o seu nome E o seu nome Era Jesus E a família Sua fama O fenômeno O fenômeno Do jovem Que tinha o quê? Que tinha Tanto Amor E agora você vai dizer assim Frei Valdo Frei Valdo Você não veio hoje Na missa Você não veio hoje Na missa Está em falta conosco Está em falta conosco Fala pra ele assim Da próxima você me paga Da próxima você me paga Dá uma salva de palmas Para o nosso querido Frei Valdo Lembrando pessoal Que a nossa próxima missa Do trio Parada Dura Sabe onde vai ser? Francisco Sá E lá O trio Parada Dura Vai estar completo Que eu falei pra ele Se em Francisco Sá Você não for Eu quebro suas pernas E ele falou Eu pago a minha dívida Lá em Francisco Sá E nós vamos fazer A caravana da fé Não é Mônica? Cadê Mônica? Nós vamos fazer A caravana da fé Quem quiser ir Não tiver condução Pode entrar em contato Com Mônica Pra participar Vamos agora ficar em pé E juntos Vamos professar a nossa fé Creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu e da terra De todas as coisas visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Creio em um só Senhor Jesus Cristo E se encarnou E se encarnou pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem E se fez homem também por nós Foi crucificado Sob Pôncio Pilatos Padeceu e foi sepultado Ressuscitou em um só Senhor Jesus Cristo Ressuscitou ao terceiro dia Conforme as escrituras E subiu aos céus Onde está sentado À direita do Pai E de novo Adivir em sua glória Para julgar os vivos e os mortos E o seu reino E o seu reino não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida E procede do Pai e do Filho E com o Pai e o Filho É adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas Creio na igreja Una, Santa, Católica e Apostólica Professo um só batismo Para a remissão dos pecados E espero a ressurreição dos mortos E a vida do mundo que há de vir Amém E agora nós vamos fazer as nossas preces Ao final de cada uma delas Nós vamos dizer Ó Deus da vida Ressuscitai-nos Todos Ó Deus da vida Ressuscitai-nos Guardai vossa igreja Inspirai no anúncio do Evangelho Que liberta e salva Ó Deus da vida Ressuscitai-nos Fortalecei as atitudes nobres Dos que defendem a vida E a promovem Ó Deus da vida Ressuscitai-nos Fazei de vosso povo Um sinal vivo Da presença de vosso reino Entre nós Ó Deus da vida Ressuscitai-nos Despertai nossos corações Para que seja pleno de atitudes De misericórdia E bondade Ó Deus da vida Ressuscitai-nos Iluminai os nossos sacerdotes Para que possam conduzir Com sabedoria divina Do Cristo ressuscitado O rebanho que Deus Que Deus lhe confiou Ó Deus da vida Ressuscitai-nos Protegei os internautas Que acompanham esta Santa Missa Pelos meios de comunicação E todos os visitantes Presentes nesta Santa Missa De modo particular Os integrantes da Caravana da Fé E as comunidades De nossa paróquia Ó Deus da vida Ressuscitai-nos Senhor Deus e Pai Fazei repousar Nossa existência Em vosso Filho Ressuscitado E nele Possamos saciar Nossa sede de vida E de salvação Isso vos pedimos Por Cristo Vosso Filho Ressuscitado Amém Vamos agora nos assentar Para a preparação Das oferendas Queridos irmãos e irmãs Neste momento do ofertório Pedimos a sua doação Para a construção Do centro paroquial Da nossa paróquia Colocando nos envelopes Que você recebeu No início da celebração Ou nos coletores Que passarão próximo a você O valor da sua doação E a você querido internauta Também pedimos a sua ajuda Faça uma doação Para a nossa igreja Através de uma transferência Bancária No valor que você desejar Caso queira fazer um PIX A nossa chave é 38-998-18-03-20 Caso queira fazer uma transferência Comum O nosso banco É o Cicobi Número 756 A nossa agência É 3144 E a nossa conta corrente É 25-227-1 Apresentemos ao Senhor As oferendas Que trazemos ao altar Cantemos Mão na terra E o coração Além Deste céu É a semente Que brota É um germe Da eternidade Vai brotando Crescendo Esperando É a vida Que vem Te espontar Este trigo Amador A colheita O recolherá Estar em Tuas mãos Oh Pai E a vida Oferta Do pão E do vinho A Ti E o céu Se abrirá Estar em Tuas mãos Senhor E a vida Entrega A minha obra A minha obra Ação Em Ti Se perderá Frutificará 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 Da videira A flor Não restará Passará E o fruto Da terra Surgirá Brotará Pela força Do vento Da chuva E do sol Que traz vida E calor Cada dia Crescendo Aprendendo A recompensar Estar em Tuas mãos Oh Pai Oh Pai E a vida Oferta Do pão E do vinho A Ti E o céu Se abrirá Estar em Tuas mãos Senhor E a vida Entrega A minha obra A minha obra Ação Em Ti Se perderá Frutificará 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 Estar em Tuas mãos Estar em Tuas mãos Oh Pai E a vida Oferta Do pão E do vinho A Ti E o céu Se abrirá Estar em Tuas mãos Senhor Estar em Tuas mãos Frutificará Frutificará Orai irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Exultando de alegria Pascal Nós os oferecemos Senhor O sacrifício Pelo qual a Vossa Igreja De modo maravilhoso Renasce e se alimenta Por Cristo Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Proclamar Vossa glória Ó Pai Em todo o tempo Mas com maior júbilo Louvar-vos Neste dia Porque Cristo Nossa Páscoa Foi molado É Ele O verdadeiro Cordeiro Que tirou O pecado Do mundo Morrendo Destruiu a morte E ressurgindo Restaurou a vida Por isso Transbordando De alegria Pascal Exulta A criação Por toda a terra Também as virtudes Celestes E as potestades Angélicas Proclamam Um hino A vossa glória Cantando A uma só voz Nas palmas As mãos lá em cima Osana Osana Bendito Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana Nas alturas As alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana Bem bonito agora, as mãos lá em cima Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Na verdade, vós sois santo, ó Deus, o universo E tudo o que criastes proclamo vós louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dais vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir para vós um povo Que vos ofereça em toda parte Do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios Enviai o vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu e o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo no fim da ceia Ele tomou cálice em suas mãos Pronunciou a bênção de ação de graças E o deu a seus discípulos E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o mistério O sangue da fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos vossa vida Celebrando agora, ó Pai, o memorial Da paixão redentora do vosso Filho Da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu Enquanto esperamos a sua nova vinda Nós os oferecemos em ação de graças Este sacrifício vivo e santo Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oblação da vossa igreja E reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco Concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Repletos do Espírito Santo Nos tornemos em Cristo Um só corpo e um só Espírito O Espírito nos una num só corpo Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda Para alcançarmos a herança com os vossos eleitos A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os santos apóstolos e gloriosos mártires E todos os santos que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazei de nós uma perfeita oferenda Nós vos suplicamos, Senhor Que esse sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Que caminha neste mundo O vosso servo, o Papa Francisco O nosso Bispo José Carlos Com os bispos do mundo inteiro Os presbíteros e diáconos Os outros ministros e o povo por vós redimido Atendei propício às preces desta família Que reunissem vossa presença Reconduzi a vós, Pai de misericórdia Dos vossos filhos e filhas Espeços pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Acolhei com bondade no vosso reino Acolhei com Deus, ó Pai de misericórdia Aquilo que na sua vida precisa de ser ressuscitado Coloque aqui dentro do cálice com o sangue de Jesus E ofereça junto com o corpo e sangue de Cristo Ao Pai Celestial Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Canta! 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 Amém! Canta com fé! Agora eu queria convidar você a cantar conosco, Pai nosso Nem combinamos isso com o ministério de música Mas se possível, dê a mão para quem está do seu lado E nesse canto do Pai nosso Eu queria que você pensasse na sua família Nas pessoas da sua casa Que estão brigando muito Que precisam de paz Eu queria que você pensasse nos países que estão em guerra Aqui nós nos lembramos da Ucrânia Aqui nós nos lembramos De tantos países em conflito Há poucos dias estivemos rezando pelo Haiti Que também está em guerra Que você possa hoje pedir a Deus através desse Pai nosso Que leve a paz A toda casa que está em guerra A toda família que está em guerra Que leve a paz a essas nações Onde a paz talvez tenha sido expulsa Por causa do poder Por causa do poder, por causa da ganância Por causa de uma ditadura que foi ali instaurada Vamos juntos, de mãos dadas, cantar a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Venha a nós O vosso reino Seja feita Assim na terra Assim na terra Assim na terra O mundo O pão nosso O pão nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Diga Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação E não nos deixeis cair em tentação Em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhes, segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cantemos o Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Rende-nos o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a nossa paz Dá-nos a paz Amém Felizes Felizes os convidados Para o banquete nupcial do Cordeiro Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guardem Para a vida eterna Amém Queridos irmãos e irmãs internautas Que nos acompanham pelo Facebook E pelo Youtube Neste domingo da Páscoa do Senhor Queremos convidá-los a fazer A sua comunhão espiritual O Senhor ressurgiu Aleluia, aleluia Faça sua oração neste momento A sua comunhão espiritual Cristo levou sobre si As nossas dores Ele levou sobre si As nossas transgressões O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E por suas chagas E por suas chagas Fomos sarados Cristo levou sobre si As nossas maldições Ele sofreu para crer Tivéssemos Tivéssemos perdão O seu sangue derramou Para nos resgatar das trevas E nos levar E nos levar de toda iniquidade Jesus Jesus Pão da vida Jesus Luz do mundo Deus do mundo Deus do mundo Jesus Deus do mundo Deus do mundo Ele sofreu Jesus São todos santos São todos santos Deus do mundo Jesus Jesus Deus do mundo Deus do mundo Isso Jesus Cristo levou sobre si As nossas maldições Jesus Cristo levou sobre si E nos lavar de toda a iniquidade Jesus, mão da vida Jesus, luz do mundo Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Fonte de eternidade, amor Jesus, Deus Emmanuel Jesus Santo dos santos Álvore da vida Rio que brota do tono de Deus Alegria profunda no meu coração Recebe adoração Jesus É digno de louvor Jesus Recebe adoração Graças e louvores se deem a todo momento Ao santíssimo, ao digníssimo sacramento Pode continuar sentado? Ainda tem pessoas comungando Graças e louvores se deem a todo momento Ao santíssimo, ao digníssimo sacramento Ao santíssimo, ao digníssimo sacramento Você que ainda não comungou Você que ainda vai comungar Que você permaneça Que você permaneça muito concentrado E você que já comungou Feche os santíssimo sacramento Feche os santíssimo sacramento Faça a sua oração agora Esse não é momento de Esse não é momento de conversar De distrair Pelo contrário É momento de sentir a presença de Jesus Dentro de você E que você hoje possa pedir para Jesus Que ele venha ressuscitar Ressuscitar na sua vida Tudo aquilo que está morto Tudo aquilo que está morrendo Tudo aquilo que está se perdendo Vem ressuscitar Peça a Jesus que ressuscite a fé dos seus filhos Seus filhos que não vão mais à igreja Não querem mais saber de Deus Peça a Jesus que ressuscite a paz na sua família Parentes que você tem de mal uns dos outros Parentes que você tem Que te bloquearam no WhatsApp Nas redes sociais Vai orando Vai pedindo a esse Jesus que você recebeu Ou mesmo que você não tenha recebido Como é o caso dos internautas Que não estão aqui Não receberam fisicamente a comunhão Mas que você possa sentir a presença de Jesus Aí dentro do seu coração Peça a ele Ressuscita Senhor Ressuscita os meus sonhos Ressuscita a minha alegria Ressuscita a minha paz Ressuscita a minha saúde Jesus Vai orando E junto com o ministério de música Vai cantando também Preciosas são as horas Na presença de Jesus Comunhão deliciosa De minha alma com a luz Os cuidados deste mundo Nunca podem me amar Pois é ele o meu abrigo Nele posso confiar Ele vive Ele vive E presente aqui Está Canta isso Ele vive Ele vive E presente aqui É só Descansa Descansa As minhas forças Pra lutar Ele é o vencedor Ele é o vencedor A vitória quer me dar A vitória quer me dar Só me pede Crer somente Quem socorra Ele virá Ele vive, Ele vive E presente aqui está Ele vive, Ele vive E presente aqui está Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Oremos Deus de bondade Que renovastes vossa igreja pelos mistérios pascais Concedei-nos vossa constante proteção E conduzi-nos à glória da ressurreição Por Cristo, nosso Senhor Amém Assentados irmãos e irmãs para os avisos Visite o nosso estande de artigos religiosos Lá você vai encontrar livros, textos, mensagens de fé Canecas religiosos Escapulários Devocionários e crucifixos do Senhor dos Venenos Ao final da Santa Missa E nos outros dias da semana Na Secretaria Paroquial Na próxima quarta-feira 3 de abril Teremos a Santa Missa para os enfermos Presidida pelo Padre Ivan Clementino Então, como foi falado Hoje nós temos à sua disposição As imagens do Senhor dos Venenos Não precisa sair agora Não precisa desespero Após a Missa Calma aí Após a Missa Nós vamos dar um tempinho Para você adquirir a imagem E voltar Para a gente poder fazer o show Com o Padre Ivan Clementino E por isso nós pedimos a você Você Que veio a essa Missa Que ainda não tem a imagem do Senhor dos Venenos O nome da operação é Operação Quem pegar Pegou Quem pegar Pegou Por quê? A quantidade de cruzes Que nós mandamos fazer Não foi tão grande E a próxima remessa Vai demorar Então, se você quer garantir a sua Após a Missa Não precisa ser agora não Após a Missa Você pega Porque agora Nós vamos nos preparar Para receber Jesus Hoje como o poderoso chefão Não está Quem vai conduzir Jesus Para passar no nosso meio É o Padre Ivan Clementino E hoje Nós vamos pedir a Jesus Que venha ressuscitar No nosso coração Tudo aquilo Que está precisando De ressurreição Que você possa agora Ficar em pé Que você possa Repetir assim com o Padre Senhor Jesus Senhor Jesus Nessa noite de Páscoa Nessa noite de Páscoa Eu quero pedir ao Senhor Eu quero pedir ao Senhor Que faça uma obra nova Que faça uma obra nova No meu coração No meu coração Uma obra de ressurreição Uma obra de ressurreição Uma obra de vida Uma obra de vida Uma obra de transformação Uma obra de transformação Nós te pedimos Jesus Nós te pedimos Jesus Quando o Senhor passar no meio de nós, vai espalhando, vai derramando o teu poder restaurador, que cura as feridas, que liberta os cativos, que expulsa as trevas e que instaura a tua luz. Nós que estamos aqui, e também os internautas, te pedimos, ressuscita-nos, Jesus, ressuscita-nos contigo, ressuscita-nos por ti, ressuscita-nos para ti, que assim seja, amém. Amém. Acolha o Senhor Jesus com uma calorosa salva de palmas, cantando. Senhor, eu sei que até este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito! Senhor, vem, ó Santo Espírito! Nos espaços, preencher! Reverência! Reverência a tua voz, vamos fazer! Pra ouvir lá no céu agora! Pode zenar! Pode zenar! Reina, Senhor, Senhor, Jesus, assim, o teu poder, o teu poder, teu povo sentirá, que bom, Senhor, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, Jesus, reina, Senhor, neste lugar, visita cada irmão, que está aqui, que está em casa, dá-lhe paz e razões, e razões pra te louvar. Peça a Jesus, desfaz toda tristeza! Desfaz toda tristeza, incerteza, Deus, amor, glorifica o teu nome, ó meu, Senhor, Senhor, só quem vai receber a graça, solta a voz e canta! Reina, Senhor, 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 Jesus, assim, o teu poder, Jesus, o teu poder, teu povo sentirá, que bom, que bom, Senhor, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, Senhor, que bom, Senhor, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, Senhor, reina, Senhor, neste lugar. Uma salva de palmas para Jesus Cristo Que vive e reina E está presente no meio de nós Força nessa palma É para Jesus O nosso Deus O nosso Senhor Que vai passando Que vai abençoando Espalhando A sua ressurreição no meio de nós Porque ele vive Eu posso crer no amor Incende as mãos para ele Porque ele vive Canta para eles Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Que o que é? Que o meu futuro Isso é nas mãos de quem? Está nas mãos Do meu Jesus Que vive e reina Mais uma vez Com as mãos estendidas Porque ele vive Porque ele vive Eu posso crer Fala Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Porque Temor não há Temor não há Temor não há Não precisa ter medo Mas eu bem sei Que o que é? Que o meu futuro Está nas mãos Está nas mãos O meu Jesus Que o meu Jesus Que vivo está Por meus pecados Mas o sepulcro Mas o sepulcro Vazio está Porque ele vive Bem bonito Porque ele vive Porque ele vive Porque ele vive Solta a sua voz Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Temor não há Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Que o meu futuro Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo Ao Digníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem em cada momento Ao Santíssimo Ao Digníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem nesse momento Ao Santíssimo Ao Digníssimo Sacramento Se você puder Se coloque um pouquinho De joelho Se você não puder Pode se assentar Enquanto nós cantávamos E falávamos que Temor não há Vinha muito no meu coração Que Nessa noite Jesus precisa Ressuscitar A coragem De muitos de nós Muitos de nós Que talvez Tenhamos nos tornado Medrosos Muitos de nós Que talvez Tenhamos deixado Que o temor Ocupasse o lugar Da nossa fé E de fato Nós estamos em um tempo Onde muitas pessoas Andam assustadas Amedrontadas A começar A começar Em relação Em relação As doenças Quantas doenças Estranhas Quantas mortes 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 repentinas Mortes Mortes E talvez você Nessa noite Precise Ressuscitar Essa sua Poragem De acreditar Que até a doença Ela está sujeita Ao poder De nosso Senhor Jesus Cristo E que se você Tem fé Todas as doenças Devem estar Abaixo E não acima Da sua fé Então hoje É dia De pedir O Senhor Que venha Retirar De nós Esse temor De doenças Esse medo E as vezes Até essa obsessão De tantas pessoas Com doença Qualquer dor Que você sente No corpo Você já acha Que está doente Qualquer pontada Que você sente Você já fica Com medo De que possa ser Uma doença ruim Hoje é dia De você pedir A Jesus Que retire De você Esse medo Fala assim Compadre Coloca a mão No coração Olhe para Jesus E fala Senhor Jesus Senhor Jesus Nesse domingo Da ressurreição Nesse domingo Da ressurreição Eu venho te pedir Eu venho te pedir Que me liberte Que me liberte De todo medo De todo medo Da doença Da doença Da enfermidade Da enfermidade E do adoecimento E do adoecimento Me liberta Senhor Me liberta Senhor De todos os traumas De todos os traumas Que possam ter surgido em mim Que possam ter surgido em mim Depois da pandemia Depois da pandemia Depois que eu perdi parentes Depois que eu perdi parentes Perdi amigos Perdi amigos Nessa pandemia Nessa pandemia Nessa pandemia Nessa pandemia Ou até depois da pandemia Ou até depois da pandemia Por motivo de doença Por motivo de doença E isso talvez Isso talvez Tenha ficado Tenha ficado Tenha ficado dor, já dispara, e eu fico ansioso, eu fico preocupado, querendo tomar remédio, querendo ir no médico, querendo ir para o hospital, mas até com medo, de ir para o médico, de ir para o hospital, e de precisar de tomar remédio, hoje Jesus, no dia da tua ressurreição, eu te peço, leve embora esse meu medo, que eu possa ressuscitar, na minha capacidade, de acreditar, naquilo que diz o Salmo 90, tu não temerás, os terrores noturnos, e nem a flecha, que voa a luz do dia, e nem a doença, que se propaga nas trevas, e se propaga nas trevas, que eu possa Jesus, combater o medo de doença, combater o medo de doença, com a minha fé, com a minha fé, que a minha fé, que a minha fé, seja a maior vacina, seja a maior vacina, em mim, em mim, e na minha família, e na minha família, contra o mal, contra o mal, que assim seja, que assim seja, amém, amém. Só por ti, Jesus Quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só em ti, Jesus Só em ti, Jesus Só em ti, Jesus Quero me derramar Quero me derramar Como rio se entrega ao mar Como rio se entrega ao mar Como rio se entrega ao mar Me derramar de amor Me derramar de amor Pois tu és o meu amparo Pois tu és o meu amparo Pois tu és o meu amparo Só em Ti repousa a minha esperança, não vacilarei. E mesmo na dor, quero seguir até o fim. Só por Ti, Jesus, cante com fé, pois Tu és o meu amparo e o meu refúgio. Pois Tu és o meu amparo e o meu refúgio. És a alegria de minha alma. Só em Ti repousa a minha esperança, não vacilarei. Não vacilarei. E mesmo na dor, quero seguir até o fim. Só por Ti, Jesus. Coloque a mão no seu coração e fale, compadre, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu Te peço, assim como o Senhor, se encontrava naquele sepulcro. Se encontrava naquele sepulcro. E pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo. Todas as Tuas feridas. Todas as Tuas feridas. Foram fechadas. Foram fechadas. Fecha também, Senhor. Fecha também, Senhor. Todas as feridas. Todas as feridas. Do meu corpo. Do meu corpo. Assim como naquele sepulcro. Assim como naquele sepulcro. Todas as dores. Todas as dores. Todas as dores. Foram eliminadas. Foram eliminadas. Foram eliminadas. Elimina também, Senhor. Elimina também, Senhor. Todas as dores do meu corpo. Todas as dores do meu corpo. Dores na cabeça. Dores na cabeça. Dores na cabeça. No ouvido. No ouvido. Nos olhos. Nos olhos. Nos olhos. Na boca. Na garganta. Na garganta. No pescoço. No pescoço. Nos ombros. Nos ombros. Nos braços. nos braços, nas costas, no peito, na barriga, na coluna, dores nos ossos, nas pernas, nas juntas, nos pés, vem Senhor, derrama sobre mim, o teu poder, o teu poder, o poder de ressuscitar, que pairava sobre ti, possa agora também, pairar sobre nós, se aquele sepulcro, estava cercado de escuridão, estava cercado de escuridão, mas pelo teu santo espírito, foi iluminado, com a vida nova, vem também Senhor, cercar a minha vida, cercar a minha casa, cercar a minha casa, cercar a minha família, cercar a minha família, com a luz da tua ressurreição, com a luz da tua ressurreição, para que todas as trevas, para que todas as trevas, para que todo o mal, para que todo o mal, para que todo o espírito de morte, para que todo o espírito de morte, espírito de depressão, espírito de depressão, para que toda angústia, para que toda angústia, toda aflição, toda aflição, toda ansiedade, Toda ansiedade Se dissipem Se dissipem E possa habitar dentro de mim E possa habitar dentro de mim Os sentimentos Os sentimentos Que brotaram Que brotaram No coração No coração De Jesus ressuscitado De Jesus ressuscitado Coloca a mão no coração e diga Saia de mim agora Saia de mim agora Toda angústia Toda angústia Vá embora agora Vá embora agora Toda tristeza Toda tristeza Todo desânimo Todo desânimo Toda aflição Toda aflição Saia de mim agora Saia de mim agora Me deixe agora Me deixe agora Todo peso no corpo Todo peso no corpo Todo abatimento Todo abatimento Todo cansaço espiritual Todo cansaço espiritual Que vão embora agora Vão embora agora Todos os maus pensamentos Todos os maus pensamentos Todo pessimismo Todo pessimismo Toda carência afetiva Toda carência afetiva Que me abandonem agora Me abandonem agora Dentro de mim Dentro de mim Sejam expulsos Sejam expulsos E vão agora E vão agora Aos pés da cruz Aos pés da cruz De nosso Senhor Jesus Cristo De nosso Senhor Jesus Cristo E que venha sobre mim E que venha sobre mim A luz de Deus A luz de Deus A luz da ressurreição A luz da ressurreição Penetre no meu corpo Penetre no meu corpo Penetre na minha alma Penetre na minha alma Na minha mente Na minha mente E no meu coração E no meu coração Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo A luz de nosso Senhor Jesus Cristo Me traga de volta a alegria Me traga de volta a alegria Me traga de volta a paz Me traga de volta a paz Me traga de volta a esperança Me traga de volta a esperança Me traga de volta o amor Me traga de volta o amor Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Eu retiro de mim Eu retiro de mim As vestes de morte As vestes de morte As vestes de luto As vestes de luto As vestes de escuridão As vestes de escuridão E coloco sobre mim Coloco sobre mim As vestes da luz As vestes da luz As vestes da vida As vestes da vida As vestes da vitória As vestes da vitória Porque Jesus Cristo Porque Jesus Cristo Que venceu a morte Que venceu a morte Que ressuscitou Que ressuscitou é o Senhor da minha vida, é o meu refúgio, é o meu amparo, e em Jesus, eu declaro, não vacilarei, e mesmo na dor, e mesmo no sofrimento, eu vou seguir, pois eu creio, que vitorioso eu sou, em nome de Jesus, e cende as mãos para ele, e agora eu quero que você cante isso, olhando para ele, pois tu és o meu amparo, e o meu refúgio, pois tu és o meu amparo, e o meu refúgio, és a alegria de minha alma, diga para ele, só em ti repousa minha esperança, só em ti repousa minha esperança, fala, não vacilarei, não vacilarei, e mesmo na dor, e mesmo na dor, quero seguir, quero seguir, até o fim, até o fim, mais uma vez, estende as mãos, solta sua voz, e declara para Jesus, vai, pois tu és o meu amparo, e o meu refúgio, és a alegria da minha alma, és a alegria de minha alma, só em ti repousa a minha esperança, fala com fé, vai, só em ti repousa a minha esperança, eu não vacilarei, eu não vacilarei, e mesmo na dor, e mesmo na dor, quero seguir, quero seguir, até o fim, só por ti, Jesus. E agora nós vamos nos preparar para cantar o tão sublime, e após o tão sublime, nós teremos a bênção final, e após a bênção final, nós teremos o show, tão esperado, tão aguardado, tão desejado, com o nosso querido Padre Ivan, cantemos o tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, Pois o antigo testamento, deu ao novo seu lugar, venha fé, venha fé, por suplemento, os sentidos completar, ao eterno, canta. Ao eterno, Pai, cantemos, e a Jesus, o Salvador, Ao Espírito, exaltemos, na trindade, eterno amor, Ao Deus uno e trino demos, alegria do louvor, amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre sua vida, sua casa, sua família. Desça sobre você, internauta, que nos acompanha. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma salva de palmas para Jesus Cristo. Alfa, 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 alfa Sim, Ele é, sim, Ele é, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o dom, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o dom, Ele é, e viva Jesus Cristo, viva! Amém! O Ministério vai se preparando para o show com o Padre Ivan, não vai embora não pessoal, fica aí, que o pau vai quebrar! Atenção, João de Jesus, o seu pai está aqui à frente. Amém! Amém!